Te peço um excesso, seu cinto é perfume, a defesa dos corpos acabou Me espera se foi, espero que come na brasa um relax de flor Num duplexinho, lá arruma a mana, minha mina, minha mana, mamã Cita de joias cubanas, em planos insanos, em cenas vividas Em cima de cenas e gramas maciças, em cacos cabanas, tacados na lava Acabando com a vida, que se dissolve, sobe, absorve Mas hoje em brossia, as nove ela traz um café na minha cama A dez é mais de dezesseis minhas Às oito da noite o bagulho é ficar preparado com a poli na bica Se liga na poli, quem respeita é inteligente Sacou da mente, travou na frente, o Guilhermino que fechou quando moiou pra gente Se o dólar abaixar, eu vou de Air France Fumando rap, se o vento bater dos dois lados, nós vamos dar junto pra lá Sempre, hoje é domingo e não tava bom hoje Nem que eu fumasse o triplo das ervas que eu fumo e mentisse mais do que a minha mente Nem que eu rimasse igual Fifa e Dicente Então me conformo, consumo e concordo com um copo de gelo no gole de Drey Ela passando na prédula Fumando e puxando Fumando e transando Fudindo do zé Seu corpo dançando é a pirâmide de Alpes Que é meu alicerce que serve de certo valendo no tempo que não tava perto Então Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela e a mina não gostou do tom Preto ela trouxe o marrom Eu pensei nela pro som Pra ver se isso ia me inspirar Eu me escuto no play E tudo que eu sei O Nog é sensei com futuro de rei Meu pai, minha mãe Eu escuto vocês O estudo eu fechei No estúdio eu vinguei Eu falei, não falei Que eu tô quase lá Dessa vez tá pra imaginar Ficou tarde, pá Acha que vai virar Tenho 16, pá Pra espancar Sem volta é agora É meu dogma Sem nota Quem foca Sobe já Pode pá O Nog tá Não corre pra virar Correndo igual Stock Tem droga e enxota Até fome dá É foda Quem moscas não pode usar Pode intoxicar Rock doc dá Você pode se achar Um hip hop star Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela e a mina não gostou do tom Preto ela trouxe o marrom Eu pensei nela pro som Pra ver se isso ia me inspirar Mantenho a fé que esse jogo vai virar Situação ruim que já vai melhorar E eu quero afirmar com tudo de ouro Como é que tá, como é que tá Eu quero afirmar com tudo de ouro Como é que tá, como é que tá Deixei ela dormindo em casa e vim Rolê na orla e meu gangsta lean Enquanto for metade é nada bom Eu quero o mundo, eu quero o mundo Eu quero é justiça ou no peace Eu fiz o que eu fiz Meu plano azul pra subir Meu blueprint é tão big ou no peace É tão vence ou não tem Discorso pra nenhum rap é mais É nonsense Ela é o melhor sem contexto É consenso E ela diz Eu já tô bem melhor que há um tempo É go trip É bonzinho Mas vem viver o momento Eu vivi Eu dormi bem Sonhei ruim Eu preferi meu daydream E vim pra rua make it Te imaginar comprando em boutiques Os pano exclusivo Bebendo em boutiques No Brooklyn Ou Beirute É gato em jeans Uma marguerita Uma boricua Na Jamaica Jeans Vou voltar te pegar agora E te levar comigo E cê tá afim de ser Mãe do meu pivete A gente planta uns quilos Pra colher um Californian Leque Eu já escrevi uns livros Com esses raps É disso que eu preciso, né? É muito mais que isso Que eu espero Eu exagero Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela e a mina não gostou do tom Trouxe o marrom Eu pensei nela pro som Pra ver se isso ia me inspirar E eu fumava uma vela na dor A vela mano, um demônio Com a bela e um copo Sem ver os outros E ver o top Já tinha desouro Então que lhe dá desse outro Tchau Tchau